E aí, galerinha, bem-vindos à resolução de mais uma questão pelo EXP Resolve, dessa vez uma questão da prova do Enem 2016, primeira aplicação. Vamos ao texto. A minimização do tempo e o custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação é o seu rendimento molar, R em porcentagem, definido como sendo o número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante multiplicado por 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio, conforme a equação química apresentada. Primeira coisa, observem se essa equação química está balanceada. Nesse caso, já está balanceada, não precisamos fazer o balanceamento. São dadas as massas molares das substâncias e agora vamos à pergunta. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol, vamos começar aqui a grifar as informações importantes, 32 gramas do metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Ele quer saber qual é o rendimento desta reação. Primeiro, observem que a gente deseja ter o número de mols de cada uma dessas substâncias. Então, vamos começar pelo cálculo do número de mols delas. Para calcular o número de mols, nós usaremos a formulazinha, número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então, fazendo o cálculo para o número de mols do CH3Br, vai ser a sua massa 142,5 dividido pela sua massa molar. Observe, gente, que nos dados do problema, eu tenho a massa molar dos elementos. Para calcular a massa molar do CH3Br, nós vamos somar a massa do carbono, 12, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do bromo, que é 80. Isso aqui vai dar uma massa molar de 95 gramas por mol. Então, indo para a nossa formulazinha, 142,5 dividido por 95, eu tenho 1,5 mol do CH3Br. Vamos para a próxima substância, hidróxido de sódio. Também vou calcular usando a mesma fórmula. Número de mols do hidróxido de sódio é igual à massa. A massa do hidróxido de sódio é 80 gramas sobre a sua massa molar. De novo, com a ajuda dos dados dados na questão, o sódio é 23, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Essa soma aqui dá 40 gramas por mol. Então, o número de mols do hidróxido de sódio, 80 dividido por 40, 2 mol. E, por último, nós vamos calcular o número de mols do metanol, o produto da questão. O número de mols do metanol, do CH3OH, vai ser a sua massa, 32 gramas, sobre a sua massa molar, a massa molar, gente, do metanol, calculando aí o carbono é 12, mais os 4 hidrogênios, 16, mais 16 do oxigênio, 32 gramas por mol. O número de mols, 32, dividido por 32, 1 mol. Para calcular o rendimento, segundo a fórmula apresentada, eu preciso do número de mols do produto, que é o metanol, eu já tenho 1 mol, dividido pelo número de mols do reagente limitante. Então, eu preciso descobrir, entre o brometo de metila e o hidróxido de sódio, quem é o reagente limitante. Isso pode ser feito de maneira muito simples, gente. Como a proporção em que eles reagem é na proporção de 1 para 1, ou seja, os números de mols devem ser iguais, aquele que apresentar a maior quantidade em mols vai ser o reagente em excesso e aquele que apresentar a menor quantidade em mols vai ser o reagente limitante. Logo, o CH3Br é o reagente limitante e o hidróxido de sódio é o reagente em excesso. E aí agora nós podemos calcular facilmente o rendimento desta reação. O rendimento vai ser o número de mols do produto, do álcool, 1 mol, sobre o número de mols do reagente limitante, o brometo de metila, 1,5 mol, multiplicado por 100. O resultado dessa continha aqui vai dar aproximadamente 67%, letra D de dado. E aí, gente, nós chegamos ao final de mais uma questão. esperamos você no próximo vídeo para uma resolução do EXP Resolve.